Faltam apenas 4 dias para as eleições municipais de 2012 e como o voto é um direito de todos, o eleitor com deficiência poderá votar acompanhado de uma pessoa de confiança, ainda que não tenha feito pedido antecipadamente ao juiz eleitoral. Caso o presidente da mesa, receptora de votos, verifique ser indispensável que o eleitor com necessidades especiais seja auxiliado por uma pessoa de sua confiança para votar, ele autorizará o ingresso dessa segunda pessoa com eleitor na cabine, podendo ela inclusive digitar os números na urna. A pessoa que auxiliar o eleitor com necessidades especiais não pode estar a serviço da justiça eleitoral, de partido político nem coligação. A falta do alistamento eleitoral de pessoa com deficiência, cuja natureza impossibilite ou torne extremamente difícil o exercício de suas obrigações eleitorais, não é punida com multa. Nesse caso, o próprio eleitor ou seu representante pode comprovar a condição perante o juiz eleitoral que o isentará da obrigatoriedade do voto.